Aí, praia de Arraial do Cabo aí, que é da Ana Maria Vai lá, mãe, fica ali, mãe, no mar É, Ana Maria, primeira vez, hein? Primeira vez, mãe, Arraial do Cabo, ou a senhora já veio? Primeira vez Primeira vez aí, Arraial do Cabo, aí, ó Mirando onda, minha mãe Minha mãezinha, é Essa é minha linda printa Essa é minha linda filita, sem filipim, dá um enjoo sem filipim, tira Ele tá aí, ó Ah, é, porque ele tava com saudade É, ela fica bem A loira da filha Siga na direção leste, na travessa beira-mar em direção à rua 24 Calma, tia, o GPS tá chegando aí, tia Ele tá filmando Tchau, tchau Tchau, tchau